Fui convidado para louvar meu Senhor Uma campanha na igrejinha do interior Coisas tremendo aconteceu nesse lugar Alção divina no poder de Jeová Coisas tremendo aconteceu nesse lugar Alção divina no poder de Jeová Igrejinha de Itaguado e um coberto era ilonado Um candeeiro no altar, outro perto da entrada Mas tinha uma outra luz que até por dentro É lacarial que se chama o Rei Jesus Bem no meio ele estava E ele está aqui para te abençoar meu irmão Todo nós ali sentia a presença de Deus Pai Era Jesus abençoando e curando e muito mais Aquele povo que vive na presença do Senhor Eu falo a verdade, estou sentindo saudade da igrejinha do interior Aquele povo que vive na presença do Senhor Eu falo a verdade, estou sentindo saudade da igrejinha do interior Quero convidar a igreja para receber o Senhor Ele acaba de chegar, já está aqui nos corredores Vem trazendo as nossas bênçãos Veio para abençoar Dá o glória e aleluia e deixe Jesus te tocar